Mano, eu tenho vontade de tacar um celular na cabeça do carioca, mano. Pega. Jogo lixo! Obreca albado dele. Ah, legal. Deu gap. Ai, ai. Como sempre, né? Mas tá de boa, galera. Tô acostumado com isso já, cara. Isso não me surpreende. Nossa, mano. Que isso, mano. Moana, dá-se um render rápido que não vai virar vídeo, tá ligado? Porque, mano... Mano, caímos contra o Dinkedo. O cara que jogou contra o Faker. Presta atenção agora. Olha pra mim. Se eu ganhar do Dinkedo, que é o cara que solou o Faker. Logo, eu sou melhor do que o Dinkedo e o Faker. Né? Caí contra o Dinkas. Se eu ganhar, eu sou melhor do que o Faker e do que o Dinkedo. É inefável? Não tinha pra quê, velho. Tá porreto? Vou pro TikTok ainda, mano. Caralho, velho. Bom, dá pra já solar o Killmire, não. É Lord Sammy com review. Aí vem o outro com porra de TikTok. Aí vem René Crodillo. Aí vem... Rato Imortal lá. Rato Maldoso. Sei lá, daquela porra. Dinkedo. Já que você solou o Faker, se eu te solar, logo sou melhor que você e o Faker? É isso? Bom, perguntei pra ele. Vamos ver se ele vai responder, né? Porque depois que você solou o Faker, o ego sobe aqui, né? Você fica egudo. Claro que não! Ué! Melhor que o Fake, talvez. Ah, tá. Então, beleza. E nem tenta passar por aqui. Você já dá a volta lá, ó. Aqui eu quero ver você. Vou mostrar você se impor no top. O top muito do top é você saber se impor pra cima do cara. Tá ligado? Não é questão de lane, de controle de waves. Isso aí é a segunda parte. Primeira parte é você mostrar quem que é cachorro louco. Escada por escada, né, galera? Não adianta querer subir a escada toda de uma vez, né? Primeiro eu vou uma escadinha. Faker. Dinkedo. Titã. Tá suave, vocês acham que tá ruim, né? Ah, não é possível, cara. Que eu vou tomar tudo. Tô errando farm pra caramba, mano. Renekton é roubado por isso aí, ó, galera. Ele fez um monte de troca ruim. Mas mesmo assim tá de boa pra ele porque, tipo, o Renekton recupera muita vida. E ainda ele nem tinha usado pote. É só no E-Case que ele recupera essa vida toda. Que isso, mano? Tá com o tanque. Ele quer flechar, galera. Tá tankando pra cá. Eu preciso upar, o osso revestido tá voltando. Se ele flechar agora, ó, ele morre. Agora ele morre. Uhul! Uhul! Umbra, que roubado dele. Ah, legal. Deu o gap. Ai, ai! Do lado? Não sempre, né? Mas tá de boa, galera. Tô acostumado com isso já, cara. Isso não me surpreende. Isso não quer dizer nada também, que vai mudar porra nenhuma. Não conta ou não conta, guys? Tem esse flash. Pé, louco, mano. Humilhado. Foi humilhado. Faker 2 aqui, mano. Beleza? Passa os PDL de Enquedo. Sai do chão, meu amigo. Isso é louco. Inefável, maior que Enquedo e maior que Faker, mano. Você quer melhorar no LoL e aprender como que eu fiz pra pegar a Mestre com 100% de unirate? Então dá uma olhada no link na descrição do vídeo, onde vai te levar pro meu site de coach e lá você vai ter três tipos diferentes de planos. Veja qual se encaixa e aproveite, porque é por tempo limitado. Agora sim, pode prosseguir com o vídeo. Acabou. Sabia que ele ia morrer, mano. Sabia. O início do vídeo vai ser Stompei o Faker 2. Tipo, Stompei o Faker. Aí vai aparecer a foto do Faker. Aí eu vou falar 2. Aí vai aparecer a foto do Enquedo. Caramba, mano. Já tá criado até o marketing já do vídeo. Nossa, esse cara aparecendo ali na timeline, eu juro que eu reporto o vídeo dele, eu juro que ele tá usando a minha imagem. Nossa, cutucada Bluetooth de quedão. Caramba, mano. Mano, eu vou tentar destacar um celular na cabeça do carioca, mano. Pegar. Jogo lixo! Nossa, mano. Que isso, mano. O Enquanto é dar surrender rápido que não vai virar vídeo, tá ligado? Porque, mano, ele não tem conteúdo até agora, tá ligado? Uma soladinha muda nada. Surrender horrível, é isso? Se eu der fila e conseguir dissonar, sou melhor que o Faker, sim. Eu vou agrar o ult do Ranger aqui. Eu acredito que eu sou flash ult ainda. Uou! Brutal. Essa daqui foi pro TikTok no final. Bora, 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 bora! Quem eu vou focar, galera? Nossa, meu Q saiu comigo do lado. Ó o Faker! Foca ele! Nice! Morri. Morri, morri, morri. Inclusive, galera, ó. Vocês que querem aprender aí, eu já falei que vocês têm que saber controle de wave. Né? Troca. Pathing. Tudo isso tem lá no canal do Kiawa, tá, mano? Beleza? Podem ir lá que o homem sabe o que ele tá falando, mano. Vamos jogar, Kai'Sa. Vamos jogar, galera. Alguém, vamos jogar. Nossa, mano. É, agora eu vou te cutucar. Eu não vou banir um champ seu. Isso aí. Que aí, se você ganhar, fica mais bonito. Deixa passar. Deixa passar. Por que que os caras não andam na FF? Tá me entregando, hein? Deu pra ver que 90% aí do chat realmente é gold. Mas tá de boa, rapaziada. Tá de boa. Vocês vão conseguir sair, mano. E aí, gente... E aí, gente.